Vigem, que trouxe ao mundo a luz Mãe, que concebeu Jesus Vigem, que deu direito ao mundo a salvação Jovem, mãe da nação Ave Maria, me ensina a ser um sim Oh Ave Maria, quero viver bem junto a ti Aprender a ser feliz E a viver em união Protegido por teu manto E pela tua intercessão Me põe no teu colo Me chama de filho Assim como chamou Jesus Sim, te dou o meu colo Te chamo de filho Assim como chamei Jesus Oh, quero te ver com meus olhos Ver a tua face E ser um como teu Jesus Sim, pode me ver com teus olhos Ver também brilhar minha luz E ser um como meu Jesus Ave Maria, me ensina a ser um sim Oh Ave Maria, me ensina a ser um sim Eu vou cantar em umчик Eu quero viver bem junto a ti E aprender a ser feliz E a viver em união Protegido por teu manto E pela tua intercessão Me põe no teu colo Me chama de filho Me dá teu carinho, mãe Sim, te dou o meu colo Te chamo de filho Assim como chamei Jesus Oh, quero te ver com meus olhos Ver a tua face E ser o colo teu Jesus Sim, pode me ver com teus olhos Ver também brilhar minha luz E ser o colo teu E ser o colo teu